Olá galera, olá galera, nós somos a família Bassi, hoje só com a pequenininha, só com a pequenininha hoje. Hoje só tá a Emily, né Emily? Participou de tudo, né Emily? E hoje chegou o dia do? Pegar os exames e voltar na rotina do cardio, né? Voltar no retorno pra ver o que, né? Como que a gente está? Como que estamos? Se tá tudo bem? Se tá tudo ok? Hoje é o dia do colesterol tá alto, a taxa de açúcar do sangue tá alta, sódio também. Tá tudo alto isso já? Você já viu o exame? Eu vi, mas eu vou esperar o médico falar. Mas, vamos lá né galera? Então vamos lá! Fala então, vamos lá! Chegamos aqui pra retirar o exame, olha lá, a Dondó, como sempre, perde o papel. Até eu não perdi, é que eu tenho que ver o nome de cabalho. Olha lá amor, viu? Estamos atrasados já pra ir pro cardio, galera. Ai ai, tem que pegar o resultado do exame. Então vamos lá! E agora, fora que pode enfrentar a fila lá dentro, lá que sanitas é fogo, hein? Sanitas aqui. Achou? Achou? Achei. Ufa! E agora fica eu e a Emily aqui, vamos ver se a Emily vai chorar. É um, é dois, é três e... Só não chorou porque ele tava gravando, hein, Emily? Emily! A mãe já volta. A mãe já volta. A mãe já volta. Então galera, chegamos pro resultado do exame. Aí a gente vai lá na clínica, como que chama, Rizegar? Doutor Mário Rizegar. É, se eu tiver problema no coração, a culpa é dele, porque eu faço o exame certinho. Tá aqui, ó, comprovado, tudo certinho. Um dedo de massinha. Um dedo de massinha. E aí lá, foi bem tranquilo, achei que eu tava bem pior, né? Mas eu só tô com colesterol alto, né? É, que na verdade, ele falou que isso aí pode ser editado também, então é de família. É, mas minha mãe tem, meu pai tem, tem, profissional. A mãe tem, a família da sua mãe toda tem. Não? É. Da Cinty tá tudo bem, coração, né? Também eu que cuido do coração dela, né? Aí é ficar fácil, né? Agora quem cuida do meu? Eu! Mamãe, volta pra lá! O coração dele tá ótimo! Volta pra voa! O problema é que a gente é das coisas que não são boas, né? Ah, na verdade, o colesterol, acho que a gente tá comendo bastante besteira, né? Também, mas a gente falou que a gente tá... É aquilo que acontece também de ter família e todos têm, então... É, bom, meu coração tá bom, tá tudo bem, passou no Doppler, né? Aí ficou Doppler, aí chegou médico, aí chegou... É, e o Holter. E o Holter. E aí nenhum deles acusou nada, tá tudo tranquilo, o coração tá tranquilo. Tudo certo. O único problema meu foi a vitamina D, que tá baixa. É, tá com a vitamina D baixa. E eu tomo vitamina D todo dia, só que ele pegou e falou que quando você toma pela boca, demora... Ou não vai tudo, gostar, enfim, uma coisa assim. É, ele falou que não, a gente joga alguma coisa assim que não vai, né? Então aí tem que ser injetado, mas eu falei, ah não, vou pra casa e tomo duas, em vez de tomar uma vitamina D, eu tô tomando duas agora. Pra ver se dá uma melhorada e o colesterol que ele passou um remédio, né? Passou o atorvastatina. Cadê? Atorvastatina, cadê? Então... Atorvastatina... Aí eu tenho que tomar... Para aí, ó. Eu tenho que tomar atorvastatina de 10mg, um por dia. Até melhorar o colesterol. Foi o que não tá tão alto, tá com 179mg, né? É, tá no limite, então tá um pouquinho acima, só do no limite. É, tá um pouquinho acima, mas é bom entrar com a medicação pra dar uma abaixada. É. Como eu tava no regime, né? Como eu tava evitando fritura, então já deve ter dado uma abaixada, né? Já abaixou bastante. Desde quando eu fiz, né? Faz o quê? Faz o quê? Faz um mês. Faz um mês então. Foi um mês que eu fiquei na aposta, né? É. Então já diminuiu, já ajudou ele a fazer exercício físico, né? É. E o exercício físico ajuda bastante também a diminuir o colesterol. E também não tô comendo gordura, né? É muito difícil, né? Também. Será que é? Esses últimos dias aí a gente comeu bastante. Comeu bastante, né? Até fiquei com medo de tá com... Ter recuperado 5, 6kg, mas recuperei acho que 2kg só. Não, 1kg. Foi 1kg? Tava com 101, tava com 102. Recuperei 1kg. Bom, então é isso, né? Da Cintia do nada. Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo, passou nada. Passou só... Passou só exercício físico. Exercício físico foi passado pra ela. Não faz exercício físico, tá vendo? Bom, então é isso, galera. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Nosso coração tá bom. Segura e tem fácil exames, né? É, faça os exames de rotina. Fácil, faz. Porque o Covid também, quando pega Covid, tem algumas sequelas, né? Vamos ficar esperto. Tem algumas sequelas, então você tem que tá sempre com os exames em dia. Pra, né, tá o coração bom, a idade vai chegando, a gente tem que cuidar do coração. É, pro verano aos 40 já. É, tem que ser, tem que se cuidar. Todo ano a gente faz exames pra ver se tá tudo ok e tá tudo ok. Só fora das crianças agora, né? É, das crianças da semana que vem. Coração não tem, né? Coração é de bom. Não, mas por enquanto não. Bom, então é isso. É só de querer. É só de querer. É só de querer. Não tem coração. Não choveu. Deu. Então é isso. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Adiós no Juninho. Compartilha e... Abaçou no gel! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto